Estou aqui para tirar dúvida que foi solicitada pelo portal Obedense. Vamos falar especialmente sobre a situação eleitoral do candidato Jaime Silva, do município de Óbidos. Pois bem, a situação dele é... Ele teve seu registro de candidatura julgado deferido pelo juiz eleitoral do município de Óbidos. A coligação adversária entrou com o recurso. O advogado do então candidato Jaime Silva, ele apresentou as contras-razões desse recurso e o recurso foi encaminhado ao TRE do Pará. A partir daí, um procurador apresentou o seu parecer. Esse parecer, ele não quer dizer que o candidato ao registro de candidatura do Jaime Silva foi indeferido. É papel do Ministério Público apresentar o parecer e dizer se concorda ou não com a decisão do juiz de primeiro grau. É importante se dizer que esse recurso vai ser analisado pelos desembargadores eleitorais. E esses desembargadores podem formar uma maioria concordando com os argumentos e com a decisão que deferiu o registro de candidatura do Jaime Silva ou eles podem formar uma maioria contra isso, ou seja, julgando pelo indeferimento do registro de candidatura. Isso até o momento ainda não foi decidido, tanto é que no sistema de divulgação de candidaturas aparece com uma candidatura deferida em grau de recurso. Isso não muda nada a situação atual do candidato. Ele pode continuar fazendo a sua campanha eleitoral, ele vai muito provavelmente continuar nas eleições e caso venha uma decisão indeferindo o seu registro de candidatura, ele ainda pode recorrer dessa decisão. Então a situação dele hoje é uma situação que ele está ok perante a justiça eleitoral e pode conduzir a sua campanha normalmente. Tá ok? Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Estamos sempre à disposição do portal Obedência para esclarecer qualquer dúvida com relação ao direito eleitoral e às eleições municipais de 2020.